Está escurida, se vê, está lá na sobra, né? Está bem, está lá na sobra. Está escurida, se vê. 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 Está escurida. Está escurida. Está escurida, se vê. 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 Estava escurida, se vê. Sim, não vai ter que se parar. Está escurida, se vê. Sim, não vai ter que ficar. Sim, drugiej, você vai e eu comenta a화�IC. Seguindo bem, estamos a jogar Saint-Antcock's. Neste sinalé. Velasco com o ponômio 7 anos. Foi,la diferente. É muito năm tornouwork. Obrigado. 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 Obrigado.